Essa cicatriz serve pra me lembrar de toda a desgraça que já me causaram. Meu pai, um ferreiro, morto e roubado. Tiraram suas seis espadas mágicas, mas não conheciam a sétima. Vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Ventei. Sobre essa cicatriz, sobre essa cicatriz. Eu tô ciente que eu posso retirá-la, mas todo dia que acordo eu lembro daquele ódio por isso que tá estampado na minha cara. A gangue domina toda a região, eles são sua esposa vez por toda a crueldade. Bang do desperta do dragão, Chibab me mostra o caminho pra acabar com a maldade. Então foi mal por interromper a conversa, a lâmina desliza, fatia, peça por peça. E é muito praço pro ano, mas calma eu tô chegando, remei a tanta cegada faz uma pergunta dessa. Quem sou eu que eu quero, babaca, cala tua boca. Eu te falo primeiro, cê não tem essa marra boa, daqui um lixo que nem tu não era pra espada sacar. Intenta por favor, permita-me te ensinar. São bilhões de gols, são bilhões de gols. Foi mal, meu mano, eu acordei com ódio. Chikuro, foi mal de tecapão. E o resultado é bem mais que ódio. Chihiro não, Chihiro não, Chihiro não tem esperança. Espaldas, magias, espaldas, magias, espaldas, magias e vingança. Mataram alguém, uma pessoa que amei. Por esse chão da melâmina, irá partir alguém. Pro primeiro ataque, o seu titário é gay. E é pouco cego, milhão de golpes, fatia. Cacagura, peixe, cacagura, peixe. Espaldas, magia e vingança. Cacagura, peixe, cacagura, peixe. Espaldas, magia e vingança. Meu pai era o cara, salvou vidas, um forjado. Acaba a guerra e aqueles peixinhos criou. Se bem que eu te cuidava bem mais. Ele não sabe a falta que ele faz. Tão pequeno eu vi que ele morrer. Tão pequeno era tão incapaz. Sim, eu sou filho daquele cara. É, sempre me dizem isso. Só que tem uma parada, isso me torna um grande perigo. Porque esse forjado, bota magia na espada. E eu tô aqui, pra pegar as que foram roubadas. Por exemplo, cê tá vendo essa que tá comigo? Meu pai, meu pai, colocou a vida nessa aqui. Por isso que agora eu utilizo, pra cada vida médio que partir. Quem, quem, quem que são, quem que são? Quem são esses magos louros? Meu jarabe não é completo. Tô te dando um fogo de verde. As espadas mágicas feitas pelo meu pai. Guardada no porão que tinha segredo os poderes. Foram levadas, foi desgraçado. Será que tem ideia de como é importante tudo pra eles? Menina, tu disse que eu estava a espada mais forte. Mas a espada mais forte é que tá na minha mão. Ou você quer deixar a conversa parar depois? Muito bem, eu aceito a sua condição. Gang, yo, cool. Gang, 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 yo, cool. É a energia da vida que acompanha a magia. Ela resiste em mim, ela resiste em tu. Embuindo ela na minha lâmina. Calma, não explana. Com o arco, furaco, tu perde tua mana. Yeah, absorve tua magia. Me responde logo porque tu quer a menina. MFM fala logo onde que tá a outra espada. Relaxa, garota, comigo tá tranquila. Porque agora vai ter briga, cadê a espada do pai? Que ela me ensinou pra não deixar isso acontecer. Tá só começando, saiba, ainda vai ter mais, mais. Mama, entrei. Pura e sorte, por isso a cicatriz na minha cara. Pra agora, todo dia, como eu pôo a coste. Abre de cor, são pindas de cor. Foi mal, meu mano, eu acordei com o ar. A gente recurou, foi mal de ter acabou. E o resultado é bem mais que o ar. Shihiro não, Shihiro não. Shihiro não tem esperança. Espadas magias, espadas magias. Espadas magia e vingança. Mataram alguém, uma pessoa que amou. Por esse fim da minha lâmina, irá partir alguém. Pro primeiro ataque, que se atitaram é gay. Que bom que cego, pindas de cor, se fatia. Kaká Guriapest, espadas magia e vingança. Kaká Guriapest, espadas magia e vingança.